Desempenho do ChatGPT está piorando com o tempo, afirmou Novo Estudo. E é óbvio que isso acontece, né? Algumas das respostas do ChatGPT mostraram que a precisão do modelo se deteriorou nos últimos meses e os pesquisadores não conseguem descobrir o motivo. Claro, não tô falando que eu sou o dono da verdade aqui, não tô falando que eu sei de informações secretas que você não sabe, mas eu vou te contar um padrão que acontece no mundo, tá? Que você estudando, você consegue entender isso daí de forma simples e clara. Basicamente, quando você tem, quando você tinha a fita cassete, já existia o CD. Quando você viu o lançamento do CD, já existia o DVD. E ninguém falava, ó, a grande indústria já tinha o DVD, já tava desenvolvendo os aparelhos, e só não tinha iniciado a fabricação em massa. Quando o DVD surgiu, veio a tecnologia Blu-ray. Só que o problema da tecnologia Blu-ray é que ela já veio morta, porque você já tinha a internet, já tinha avançado bastante e já tava entrando streaming junto. Então, não houve tempo hábil pra indústria se fazer valer do Blu-ray. Claro que quem tem aqui seus 20, 25 anos, não vai ter memórias a respeito disso. Mas eu me lembro, o Blu-ray lançou, tinha filme em Blu-ray, enfim, só que o pessoal não tinha aquela ânsia em comprar tanto quanto em relação ao DVD. Então, tem épocas que eles acabam desovando a tecnologia pra população de uma forma muito rápida, muito densa, e a população não tem tempo de absorver aquilo, e aquela tecnologia acaba morrendo, porque a próxima acabou avançando e atropelando. Inclusive, se você for pesquisar a respeito do próprio MP3, cara, o MP3, inclusive, foi criado praticamente junto com o CD, né? Só pra você ter ideia. Então, o chat GPT, o que acontece? Eles lançaram uma inteligência artificial porreta, né? Pra não falar outra coisa. Um negócio, assim, gigantesco. Só que o que aconteceu? Eles acabaram liberando muito recurso, muito poder de processamento, e eles perceberam, cara, pera, vamos com calma, porque senão a gente não consegue vender direito o próximo produto. Então, eles deram uma nerfada, eles deram uma baixada, eles reduziram um pouco a capacidade da inteligência artificial, do chat GPT, pra poder vender as próximas versões de forma melhor. Sem contar que poder de processamento mais alto, ele requer mais custo. Então, eles também têm que fazer o equilíbrio em relação a isso. Então, eles não podem oferecer um serviço que seja muito bom, muito, muito, muito bom, e tem uma diferença pouca em relação ao serviço pago. Eles não podem oferecer também um serviço que seja, que resolva o problema de todo mundo, e eles fiquem custeando aquilo. Então, a forma que eles têm pra disponibilizar o serviço gratuito também, não é só oferecer um serviço pago, mas é deixar o serviço gratuito mais barato pra eles. Então, você vê essas anomalias aí, tá? E claro que eu também já ouviu falar a respeito de vários produtos aí que existem no mercado, que têm resultados excelentes, que envolvem inteligência artificial, e que a versão mais avançada fica só pra um grupo seleto de pessoas, e eu tô falando assim, não um grupo que paga uma assinatura mensal, não, é de fato um determinado grupo que trabalha com fins específicos, e eles têm a super versão daquela tecnologia. Igual o chat GPT também. Ah, tem chat GPT 4, mas a gente utiliza o 3, o 3.5, enfim. Cara, às vezes os caras já estão aí com a versão 6, lá e eles estão trabalhando com uma potência gigantesca que a gente nem tá sabendo, tá? Agora, o que vem além do streaming e da inteligência artificial, da tecnologia blockchain, e dos sistemas de rastreio que tem aí pelo mundo, o que tem além disso, a gente já não sabe, né? Vai ser apenas um mix de avanço dessas ferramentas. Mas o que vem aí pela frente, e o que vão fazer com tudo isso diante da humanidade, a gente não sabe. A gente tem até como supor, mas ter certeza ninguém tem. E aí E aí